Eu comecei a me envolver com arte desde sempre, isso acabou me levando a uma carreira de publicidade que parece que não tem nada a ver, mas tem arte, e nas horas vagas eu realmente faço arte. O Lembrei de Você, ele tinha como história uma pessoa, e ele fala como ele se apaixonou pela pessoa e como aquela coisa, quando você começa a gostar de uma pessoa, tudo lembra ela. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu a vi, o nosso primeiro beijo, a primeira vez que a gente disse eu te amo. Provavelmente a nossa história de amor seria a trilha sonora de alguma novela da As Moves. Eu busco a paz ao lado dela. Talvez a gente não viva 100% de paz todos os nossos dias, mas... É com ela que faz sentido. É ela que causa um frio na minha barriga, é ela que agita as borboletas no meu estômago. A história dele, como conectou comigo, foi a maneira que eu guardo, por exemplo, lembrança de viagem, assim. Na viagem eu não compro coisa grande, eu compro só um pet do lugar e guardo. Essa é a minha lembrança. Eu acho que isso é uma maneira muito legal de ilustrar o sentimento e as coisinhas que lembram, assim. A parte técnica, na verdade, dessa vez foi uma surpresa, porque eu imaginava que era um pouco menor e eu estou acostumada a trabalhar muito mais no digital ou em tela. Eu quero que eu lembrei de você. Eu acho que as pessoas passem e entendam e se falam, nossa, eu já passei por isso. Ah, isso lembra fulano. O meu coração chama lembrei de você.